Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Na última festa que teve no BBB19, a participante Paula teve uma dura conversa com Maicon, que chegaram até trocar farpas. A sister aponta que o brother está sempre junto de Ariane, mas mesmo assim voltou nela. Então, Paula dispara dizendo, você agarra ela a semana inteira, tá lá e volta nela. Você é falso, não pode ser uma pessoa em cima do muro. Então Maicon retruca dizendo, um negócio é educação e outro é falsidade e eu nunca falei mal dela. E vocês, o que acharam disso? Deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.